Olá Brasil, Oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Nesta quinta-feira hoje, dia 17 de fevereiro de 2022. A partir de agora você interagindo aqui junto com o Nilson Araújo, onde você participa pelo nosso canal. Isso é o canal que eu e você nos comunicamos através do WhatsApp 997-8244-26. Se inscreva no canal da TV SB Notícias, vai compartilhando aqui o nosso programa de hoje. Acione o sininho, clique no gostei e boa sorte pra nós, né? Então vamos pra frente que atrás está cheio de gente. É um pezinho no final de semana. Eita, coisa boa, né? Olha, vamos lá pra Zona Leste, isso. Zona Leste de Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana. Avenida da Amizade, nós passamos por lá. Nossa equipe também passou pela Rua São Pedro, ali na Vila da Inese. Olha, são imagens que nós mostramos aqui pra vocês do estado que está uma área pública e os moradores, a população pede solução pra isso. Pois é, Vila da Inese. Olha aí, ó. Essa aí é o trecho da Vila da Inese, ali a travessia pra você fazer a Santonofre, né? A Santonofre com a Avenida da Amizade. Falta de calçamento, veja aí, dá pra observar, são problemas antigos, né? Falta de calçamento, mato alto, tá vendo? Olha que sujeira. Cadê a Prefeitura limpando ali, né? Por que a Prefeitura não está limpando? Ô, Prefeitura de Santa Bárbara, não pertence a Santa Bárbara aí? Bueiro cheio de sujeira. Tá tudo entupido. Ali quando chove, olha a situação, ponto de ônibus, olha aí, ó, ponto de ônibus lá no finalzinho. E essa parte aí, veja só, essa região é a Rua São Pedro, cruzamento com a Rua Iriri, sem calçamento. Essa área que vocês, que os senhores estão vendo, olha aí a placa aí, ó, a placa proibido descartar lixo, aquela coisa toda. Olha aí, lei municipal, multa de dois mil reais e a multa é pesada. Só que a Prefeitura, que é bom, não cuida. Aí tem a Praça da Rua São Pedro com a São Paulo, ali tem o calçamento, mas aí já não tem o calçamento, tá vendo? Tá? Olha aí, a Praça dá pra ver com um melhor ângulo. Falta lixeira, né? Falta lixeira nessa localidade. Então, olha aí, são, e com isso, né, as pessoas acabam descartando o lixo. A Rua São Vito com a Rua Santo Onofre tem esse pedacinho de terra que não é, não tem asfalto. O que custa pra Prefeitura, o que custa pra uma empresa privada fazer ali, né, a malha asfáltica. Moradores da Vila da Inese, olha, essa é a foto, é Via Paralela, né, que dá acesso à Avenida da Amizade, que eu falei. Precisando de melhorias aí nessa região, olha aí, precisa limpar, precisa limpar, senão acaba pessoas ali que passam, né, senhoras de idade ali, que passam e acabam ficando com medo, né, em virtude da situação como está. Nós estamos aqui mostrando a falta de calçamento do ponto de ônibus, olha aí. Então é isso, a gente, uma palavra fala mais, ou melhor, volta a fita aqui, né, porque uma imagem fala mais do que mil palavras, não é isso? Uma imagem, porque às vezes eu falo, é o Nilson Araújo que está falando. Não, o Nilson está exagerando. Então a gente vai mostrando aí pra vocês o que realmente acontece, né, os moradores já estão de saco cheio, já estão desgostosos, sabe, pede pra um, pede pra outro, já teve reunião com prefeitura, esses negócios de reunião, é reunião ali, reunião aqui. Uma vez, uma vez, uma vez um amigo meu, uma vez um amigo meu falou assim, é, pode voltar pra mim aqui, Laércio? Uma vez um amigo meu falou assim, esse negócio de reunião aí, esse negócio de reunião é só pra perder tempo, sabia? É, tem reunião que é só pra perder tempo, porque você circula, anda, 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 para no mesmo lugar. E ninguém resolve nada, não é isso? Ou dá pra fazer, ou não dá pra fazer. O problema está apontado, foi apontado, direcionado o problema, né, foi mostrado o problema. E aí, quem que vai fazer? É, depois que a coisa acontece, aí todo mundo quer passar a mão no leão, quer passar a mão na onça, né, porque agora já está mansinho, está tudo limpo, beleza? Mas, é, precisa parar com isso aí, né? Olha, teve uma denúncia que chegou aqui à central da TV SB Notícias, no final de semana, uma munispe, ela, ela aconteceu um fato na casa dela, na residência, é, ele, essa, é uma senhora, ela teve, ela tinha um animal e esse animal veio a falecer, morreu. Foi no sábado, o que que ela fez? Ela tentou entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses, aqui de Santa Bárbara do Oeste, ligou no número lá, acho que é o 3454-4020, é isso, né? E só chamava, só chamava, só chamava, ninguém atendeu. Ela ligou pra Americana, Americana atendeu. Mas aí a Americana disse, viu, mas esse serviço aí tem que ser feito pelo município de Santa Bárbara, nós somos de Americana. Ela tentou novamente ligar aqui no Centro de Controle de Zoonoses, ninguém atendeu, num sábado pela manhã. Foi no sábado, no dia 5 de fevereiro. Aí ela ligou pra Guarda Municipal, a Guarda Municipal disse, olha, o que nós podemos orientar você, a senhora aí, é que a senhora possa estar preservando aí o animal, né? E na segunda-feira a senhora tenta o contato com o Centro de Controle de Zoonoses. Tá bom. E aí? E aí? E aí? Ela vai deixar o animal fedendo, né? Morto dentro de casa? Volta, é como se fosse um ser humano. O ser humano morre no final de semana, aí quer dizer que a funerária não vai lá, não tem o sepultamento, o velório social, quer dizer que segunda-feira vai ter que se virar. Ó, gente, pelo amor de Deus, o animal também tem os seus valores, né? E olha que eu nem luto aí tanto pela causa animal, hein? É, mas é indignação total, indignação, porque o munícipe precisou do serviço público e o serviço público não atendeu, não atendeu, né? Ela teve que pagar para uma clínica particular ir lá e remover o corpo do animal morto. Agora, quem não tem condições de pagar? Fala para mim. Ah, mas tem que, poderia ter levado, não atendeu, mas o centro de zoonoses atende, né? Aos finais de semana, Henrique, né? Poderia ter pego o carro e levado até lá. E quem não tem carro? Fala para mim. Ah, não, tem que se virar porque o animal é da pessoa, ela tem que se... Ah, pelo amor de Deus, gente. Tem tantas ONGs aí, tantos, né? Aí, o que que acontece? Liga aqui para o Araújo, liga para a redação do Jornal da TV SB Notícias e aí nós somos obrigados, nós questionamos, inclusive, a Prefeitura. Vamos ver se a Prefeitura vai responder a respeito das atribuições da vigilância dos zoonoses, né? Do controle animal da cidade. O respaldo, o acolhimento em casos como esse que aconteceu com essa munícipe, em casos como esse, como que a pessoa faz para destinar o corpo do animal? Aonde vai o corpo? Por quê? Por isso que tem animal jogado aí nos canaviais, por isso que tem animal jogado no rio, não é isso? É o que acontece. A gente recebe aqui muitas denúncias e o poder público poderia ter feito alguma coisa e não fez, né? E os senhores sabem que crime, isso, isso é crime, é o crime ambiental, não pode fazer o descarte irregular aí de animal morto, porque oferece riscos também à população barbaresta. Isso foi questionado, inclusive, na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Vamos cuidar dos nossos animais, tá bom? Olha, sem funcionar desde setembro do ano passado, o Banco do Povo de Santa Bárbara do Oeste não tem conseguido realizar atendimentos, porque um funcionário não recebeu o treinamento necessário do governo do estado de São Paulo, que é responsável pelo serviço, pelo Banco do Povo. Saiu uma funcionária de férias, aí essa funcionária parece que não voltou mais ao seu posto, e aí ela teria que ser substituída. E aí, quem que vai substituir? Ah, qualquer pessoa, tá? Mas essa pessoa, antes de assumir o posto, ela tem que passar por um treinamento. Um treinamento esse que o governo do estado ainda não deu. E aí, quem que paga o pato? A população que não é atendida, não é atendida, né? Tá lá, o Desenvolve em Santa Bárbara, lá no antigo shopping, né? Vique lá, né? Agora, só que o Banco do Povo não está atendendo. De acordo com a Prefeitura, o treinamento até foi agendado por parte do governo, mas o convite para capacitação veio num período em que a servidora municipal é indicada para substituir a antiga funcionária do Banco do Povo, entrou em férias. Aí a Prefeitura, porém, não respondeu quando a servidora vai voltar às atividades. A assessoria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo de São Paulo confirmou que o novo funcionário está de férias e que, por isso, não promoveu ainda a capacitação e segue sem data para acontecer. É o Banco do Povo. Aí eu falo para você. E aí, sobra para quem? Para o povo. O povo é que você paga o pato. Acabou. Obrigado. Valeu. Obrigado pelo carinho. Daqui a pouco, Nilson Araújo estará no AM690, programa Espaço Aberto pelo Rádio, Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Saio daqui dos nossos estúdios do SB Notícias e vou para o estúdio A, o estúdio principal da Brasil, emissoras aliadas. Até amanhã, se Deus quiser. Mexeu com você, mexeu comigo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.